Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mão Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social É essa parte que me emociona, gente Não sou o escravo De nem o Senhor, meu paraíso É meu bachão, meu tuyuti O quilombo da favela É sentinela da libertação Não sou o escravo De nem o Senhor, meu paraíso É meu bachão, meu tuyuti O quilombo da favela É sentinela da libertação Meu irmão De olho claro da Guiné Qual será o seu valor? Pobre achigo de verdade Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue avermelhado O mesmo que escorre da ferida Mostra a minha vida Onde mora a senhora da liberdade Não tem fé Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mão Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mão Pela luz do teu dinheiro Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social Não sou o escravo De nem o Senhor De nem o Senhor, meu paraíso É minha paixão É minha paixão, meu tuyuti Seu peito, o coração Ao me dar a escravidão E um prato de feijão com arroz Eu fui! Fui mandinga Vamos ver! Não me dalsar Fui um rei Equipar Desse na corrente Sofri! Sofri! Nos braços de um capataz Por que nos canariais Onde se cantava a gente Eu sigo cantando, 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 cantando E galunga, e galunga Onde o velho me contou Onde o velho me contou Onde mora a senhora de verdade Não tem velho, tem feito E galunga, e galunga Onde o velho me contou Onde mora a senhora de verdade Não tem velho, tem feito Oi, amparo Amparo do Rosário Ao me do Benedito Um grito feito velho, muito amor Deu no noticiário Com lágrimas escrito Um grito, uma luta Um homem de dor E assim, assim Quando a lei conhece nada Uma lua não atuada Assistiu fogos no céu A hora é feita como da bandeira Fui dançar na cachoeira Contra a vontade cruel Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mal Não se leve a mal Pela luz do meu dinheiro Liberte Liberte o cativeiro social Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mal Pela luz do meu dinheiro Liberte Liberte o cativeiro social Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso Meu paraíso É meu patinão Meu tuyuti O quilombo da favela É sentinela da libertação Não sou escravo De nenhum senhor Meu paraíso É meu patinão Meu tuyuti O quilombo da favela É sentinela da libertação Meu irmão E não Eu lutar o caginé Qual será o seu valor Qual é o seu valor Pela luz do meu povo Vambora do meu dinheiro Senhor Eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua dor Tenho o sangue avermelhado O medo que esclarei na ferida Mostra que a vida Se lamenta por nós hoje Mas com a salta Em seu peito o coração Alcina da escravidão E um prato de beijão barro Eu fui mandinga Caminho ao sá Fui um rei equipar Preso na corrente Eu sofri Nos braços de um capataz Aqui nos canabiás Pode se juntar a gente Pega o lugar Pega o lugar Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora a liberdade Não tem ferro nem feitor Chega brincando bateria Bateria sem versão Pega o lugar Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora a liberdade Não tem ferro nem feitor O amparo O amparo do rosário Ao negro o benedito Um grito feito o pé e tudo tampou Olha a emoção Minha espanhada Minha velha guarda Minha harmonia Minha liberdade O mal luta O homem que contou E assim Quando a lei foi assinada Uma lua todo anda Assistiu o mal do céu Olha a feira O amor da bandeira Fui dançar na caixoteira Contra a vontade do rão Meu Deus, meu Deus Seu chora não leve a mão Não leve a mão Pela luz do pandeiro Liberte, liberte O cativeiro social Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Seu chora não leve a mão Pela luz do pandeiro Liberte o cativeiro social Não sou escravo Vamos ver, vamos ver Direito do Senhor Meu paraíso É meu batião Meu cuyote O quilombo da favela É sentinela da libertação Não sou escravo Direito do Senhor Meu paraíso É meu batião Meu cuyote O quilombo da favela É sentinela da libertação Não sou escravo Direito do Senhor Meu paraíso É meu batião Meu cuyote O quilombo da favela É sentinela da libertação É essa parte que me emociona, gente